A cidade onde a gente mora A cidade onde a gente mora Em primeiro lugar É escritor e professor É deputado e foi também vereador Um cara competente e experiente Que pra educação sempre deu valor O São Paulo ele tem amor E por sua gente o verdadeiro sentimento Ele é assim, ele tem palavra E cumpre com seu juramento Ele é o cara pra unir São Paulo Chalita é São Paulo 100% Chalita, prefeito O nosso sonho não pode parar Chalita, prefeito É São Paulo em primeiro lugar Chalita, prefeito O nosso sonho não pode parar Chalita, prefeito É São Paulo em primeiro lugar Em primeiro lugar Em primeiro lugar Chalita, prefeito Chalita, prefeito Chalita, prefeito Chalita, prefeito Chalita, prefeito